Com o tempo seco, muitas cidades do sul de Minas já entraram em estado de alerta quanto ao racionamento. Nossa equipe de reportagem foi saber da Copasa, como está a situação em Alfenas. A Copasa, companhia de saneamento de Minas Gerais, é responsável pelo tratamento e abastecimento de água para mais de 600 municípios do estado, que recebe água tratada em condições adequadas para o consumo. Todo o processo de tratamento inicia com a água bruta, que vem de algum reservatório, como acontece em Alfenas. É a chegada da água bruta, está vindo da captação, através de bombeamento. Inicia-se o tratamento aqui e não estamos tendo problema de produção nesse momento. E qual é a produção atual hoje? 275 litros por segundo. A capacidade da ETA é de 300 litros por segundo. Está normal? Está normal. Esta é a estação de tratamento de água da Copasa, aqui de Alfenas, que produz 275 litros por segundo para atender a cidade. Ela está trabalhando normalmente, mas a economia é importante, porque a seca continua e a chuva ainda não chegou. A economia é importantíssima em qualquer época do ano. Faz bem para o bolso, economizamos, faz bem para o meio ambiente. Então, nesse momento é mais importante ainda, por causa da seca rigorosa que estamos passando. Com a longa estiagem, o sul de Minas já está enfrentando a falta d'água em aproximadamente 150 cidades, que já estão em estado de alerta com relação ao consumo. Em algum lugar já está acontecendo o racionamento. Em algumas cidades vocês também construíram poços artesianos? Construímos poços artesianos, poços profundos em Monte Belo, Campos Gerais e Córrego do Ouro. Já estão todos operando. Aqui em Alfenas, a captação da água é realizada por uma balsa que está localizada no Rio Santomé, a 5 quilômetros da cidade. O nível do reservatório está baixo, mas continua com bom volume, sem prejudicar o fornecimento. Essa seca está sendo uma das mais rigorosas aqui na região? É, é a mais rigorosa dos últimos anos, do ano de 2000 para cá, né? Tanto que o nível do lago baixou, muita região do lago virou pasto, né? Mas, contudo, ainda está controlado. A vazão está normal, nós estamos tendo a produção normal. Está abastecendo normalmente a cidade de Alfenas. Qual é o sistema de captação da água aqui na represa? Nós temos o sistema de captação por balsa, né? O nível da represa está baixo, o Rio de São Tomé está baixo, né? E aí nós estamos bombeando esses tubos aqui, ó, que você pode ver aqui. Nos tanques de sucção, nós temos sempre reserva, né? O motor reserva tem um funcionando e um reserva. Os tanques, todos a gente tem duplicidade, né? Para funcionar o tempo todo, garantir o abastecimento da população. Para Ronaldo Souza, engenheiro de produção da Copasa de Alfenas, nessa época com a seca e pouca chuva, a economia é importante para todos, para evitar o racionamento. Qual que é a expectativa de vocês em administrar todo esse trabalho de vocês no fornecimento de água? Olha, a gente trabalha 24 horas o dia pensando nisso, olhando para o céu, para chover, administrando o nível da barragem, os equipamentos, controlando tudo para que a gente consiga garantir o abastecimento da população 24 horas o dia com segurança. que a gente consiga garantir o abastecimento da população 24 horas.